Galera, bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer uma trollagem pessoal com a minha irmã, mas hoje eu estou aqui com o Magneto Gamer! Fala galera, quem fala o Magneto Gamer? Fiz o Magneto Gamer! Então, acho que ela tá ali no quarto, eu vou tentar gravar pra vocês bem rápido. Ela tá comendo pipoca, olha sem fazer nada, eu tô comendo dentro da cama. Pera aí. Olha a loja. Nossa, a trollagem de hoje, a gente vai fazer o seguinte, fala aí. A gente vai lá entrar no quarto dela, um quarto, né? A gente tá na cara da nossa avó. É, aí a gente vai pegar os pés dela, empurrar e ir lá pro outro quarto e vamos ver no que vai dar. E vamos tranquila aqui, ó. Nós vamos puxar o pé dela aqui no chão, tá escuro, tá? Deixou acender a luz pra ela não ficar com medo. A gente vai deixar ela aqui, ó, acabei. Desse lado aqui. A gente vai fechar a porta e ela vai tentar abrir. Aí depois a gente vai soltar a porta e vai correr pro outro quarto que ela tava. Nossa, vai ser muito da hora. Vamos ver o que vai dar, né? Porque ela vai ficar bravo, né? Ou só vai chorar. Bora lá, vai lá com ela. Tô fazendo uma besteira, né? Mas o pessoal já deixou muito like. Se inscreva no canal. A beta de lá... Eu falei a beta de likes. A beta de likes é... É, a beta de um jogo, né? A meta de likes é... Um milhão pra gente continuar mais fazendo nossos vídeos de trollagens. De trollagens. É a nossa maior especialidade. É especialidade. É especialidade. É especialidade. Ó, pessoal, vamos esconder a câmera aqui atrás. Pra ela não... Vamos tentar... Deixa aqui. Trabalho aqui, ó. Mas tem que apontar. Opa. Só, tá dando um pouco de bosta. Já sei. Já sei o que vai. Calma, deixa eu ver se tem algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Calma, eu ia tentar deixar por aqui, ó. Porque aqui... Calma. Calma, mas não vai focar muito nela. Calma que estamos tentando. Deixa aqui, ó. Precisamos tirar suas roupas, né? Roupa? Chão. É, roupa vai virar colchão. Mas depois a gente tem que pôr de novo, ó. Pra cobrir o seu... Só, tá. Tá. Então a gente vai lá. Aqui? Combiva? Muito. Ela vai tentar ficar. Mas agora a gente precisa pôr umas roupas no lado. Não tem todas assim. Calma, se inscreva no canal. A gente já não falou, porque a gente é burro. Vou achar umas roupinhas aqui. Ai, mas assim não faz. Calma aí, deixa eu ver. A gente vai lá e já já... E vocês vão ver a gente empurrando ela. Vou deixar a porta aberta ali. A gente vai lá e já tá... A gente vai lá e já tá... E aí... E aí... Tô escutando gritar e não dá a goleira. Meu celular grita no que? O que você não fala? Puxa, puxa. Deixa eu gritar. Puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa. Um, dois, três, três. Seu peixe. Vamos embora, Ana. Eu não descei. Eu estou correndo muito. Trollagem, trollagem, trollagem. Ai, eu. Ela me bate. Pessoal. Trollagem. Trollamos a lora. Trollamos. Ela tá com a água. Trollamos a lora. Trollamos. Trollamos. Você esqueceu, né? Que a gente... Ai. Ela tá me chupando. Ela tá me chupando. Eu tô com a galera. Eu tô com a galera. Eita. Visual. É magnito. O magnito acabou de quebrar uma coisa. Não é quebrar, né? É destruir. Ele sempre faz isso. O magnito é destruir. Que porra. O magnito tá me matando aqui. Gostou da trollagem, Helena? Odiei. É, odiei e comam mais boas vindas. Na verdade, gostei, né? Ai, pera. Ó, eu tô com a galera. Ó. Acabou com ela também. Não. Não, a Lula não pode fazer isso. A galerinha não vai deixar o like. Não, ela não. Ó, galerinha tem que deixar o like. Fala pra ela. Eu sou menina aqui. Pessoal. Nossa. Ela tá correndo atrás do magnito. Ó. Segue. Amiga. Amiga. Amiga.